Sempre Amigos somos só amigos E nada mais O que se vê não é real Não é o que se passa entre nós dois E a cada boa noite eu minto e finjo um adeus Quanto eu daria pra gritar o nosso amor Que toda vez que fecha a porta Nos amamos sem pudor E adormecemos abraçados A salvo de qualquer escândalo Porque ninguém no mundo aceita O nosso amor Sempre A cada encontro nem pensamos em nos tocar Falamos sem falar Só com um gesto ou um olhar Amigos somos só amigos E nada mais O que se vê não é real Não é o que se passa entre nós dois E a cada boa noite eu minto e finjo um adeus Quanto eu daria pra gritar o nosso amor Que toda vez que fecha a porta Que toda vez que fecha a porta Nos amamos sem pudor E adormecemos abraçados A salvo de qualquer escândalo A salvo de qualquer escândalo Porque ninguém no mundo aceita Porque ninguém no mundo aceita o nosso amor Porque ninguém no mundo aceita o nosso amor E a cada um A salvo de qualquer escândalo E a cada um A salvo de qualquer escândalo E a cada um